Olá pessoal, meus amores, o nosso tutorial de hoje é a costura deste vestidinho que eu já estou usando, tá? Lá no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como ficou no corpo, como a gente pode usar, tá? Ele está super confortável, bem folgadinho, só que com os ajustes certinhos pra encaixar e ficar confortável, tá? Vou mostrar pra vocês o passo a passo completo da costura agora, tá? Mas antes disso eu vou deixar linkado aqui embaixo a modelagem e o recorte, tá? Que nós fizemos no tutorial passado. Hoje nós vamos fazer a costura e vocês vão ver a conclusão lá no finalzinho do vídeo. O tanto ficou maravilhoso. Antes da gente começar a nossa costura, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber todas as notificações dos novos vídeos que eu irei postar, tá bom? Bora lá. Pessoal, vamos começar. Eu já estou aqui com a minha frente. Nós vamos colocar o detalhezinho aqui de cima, tá? Esse pedacinho aqui. Então, já está dobradinho, né? Bom, está dobrado. E eu vou colocar... Passar a costura aqui. Ok. Depois a gente vai só overlocar essa partezinha aqui. Vamos fazer esse mesmo procedimento nas costas. Aqui as costas. Vou colocar um alfinete aqui, gente, só pra mim não... Só pra não soltar, porque as costas aí é emendadas aqui, né? Ok. Lembram que a parte das costas, ela tem um pedacinho que é dobrado, né? Olha aqui. Eu estou com a peça aqui nas minhas pernas pra eu mostrar pra vocês. Olha. As costas, ela tem essa pontinha aqui que é pra passar esse torçal no meio das costas, ó. E a gente vai fazer essa parte. Ó. Deixa dobrado. Coloca estampa com estampa. Vai... Essa parte aqui a gente tem que fazer acabamento, tá? Olha como eu vou fazer esse acabamento. O certo era a gente embutir esse pedacinho aqui, tá? Botar estampa com estampa, passar a costura. Só que é muito mais chato, até pra eu explicar pra vocês. Então, eu vou ensinar uma forma bem mais fácil, que também dá certo e que vai ficar bonito. Olha só. A largura da costura que nós fizemos, eu vou pegar somente esse pedacinho, eu vou dobrar duas vezes, ó. Dobro uma vez, bem estreitinho. E dobro duas vezes. Olha só. E vou passar uma costura bem no pezinho, até chegar aqui. Dobradinho no lado certo. Tá assim, ótimo. E esse pedacinho que a gente vai overlockar, aqui nós vamos overlockar essa pontinha aqui também. Pra depois a gente passar uma costura aqui, pra ele ficar esse túnel, tá? O outro lado é a mesma coisa. Pessoal, eu esqueci uma coisa, um grande detalhe. Era primeiro, a gente tinha que fazer, colocar o viés aqui na parte do buraco das costas. Pra depois a gente costurar esse detalhezinho. Olha só. Gente, passou totalmente despercebido na minha mente. Que loucura, ó. O viés, ó. Pra depois a gente botar essa parte. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que desmanchar um pedacinho aqui, pra poder a gente passar o viés. Pronto, ó. Descosturei. Só uma pontinha, tá? Aí a gente vai fazer o viés. O viés nós vamos fazer aqui na máquina mesmo, tá? É bem simples. Você vai dobrar uma vez, até o meio. Dobra mais uma vez. E fecha. Tá? Mas você vai dobrar uma vez, dobra outra até o meio. Ó, elas topam as pontinhas. E você vai colocar a peça aqui dentro. Ó. Aí sim você vai fechar. E vai passar a costura, tá? Eu gosto de tá sempre ajeitando, olha. Eu faço, dobro. E gosto de ajeitar aqui com o dedo, ó. Tá? Pra ficar certinho. Aí eu vou colocando o tecido aqui dentro. Prontinho. Eu já fiz as duas partes, né? Agora a gente vai consertar o nosso erro. Prontinho, gente. Não ergue, tá? Primeiro, você vai colocar o viés. Pra depois, colocar a partezinha das costas. Pronto. Agora, nós vamos emendar o meio das costas. Coloca estampa com estampa. Prontinho. Prontinho. E vamos fazer agora as laterais. Lateral com lateral. Prontinho. Prontinho. Agora a gente vai colocar o viés. Antes da gente fazer o viés, eu vou overlocar, tá? As laterais. E aqui, tá? Pronto, gente. Ó, eu overloqueei tudo, tá? E eu já vou passar a costurinha nesse pedacinho aqui, olha. É somente dobrar ele aqui e passar a costurinha aqui no pezinho. Pronto. Pronto. Agora nós vamos botar o viés aqui em volta. Pegando frente, cava frente, cava costa e finalizar a alça, tá? Eu vou começar pela frente. Olha só aquele modelo básico. Aqui é a frente. Eu deixei um pedacinho aqui, ó. Na frente. Pra colocar essa argolinha pra finalizar a alça, tá? Que a alça, ela fica regulada. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar, vou colocar a alcinha, a argola, tá bom? E nós vamos começar com a frente. Começa esse pôr daí um pouquinho e vai passando. E finaliza ele todinho com a alça, tá? Isso dos dois lados. E o processo é a mesma coisa. Você vai colocar, dobrar uma volta, dobrar novamente e finaliza. Prontinho. Agora eu vou fazer do outro lado. Mas olha só o resultado. Mesma coisa. Eu vou fazer do outro lado pra depois a gente começar a finalizar aqui com o regulador, tá? Ó, fiz o outro lado e aproveitei e já coloquei aqui a argola e o passadorzinho, tá? De um lado só. Vou fazer o outro lado junto com vocês, tá? Então, aqui eu vou colocar a argola dentro desse pedacinho aqui da frente. Ó. E aqui no avesso, eu vou trazer ele pra cá, ó. Vou dobrar essa pontinha, tá? Só pra acabamento mesmo. E vou passar na costura aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos pegar a tira. Vamos passar aqui dentro. Ó. De baixo pra cima. Vai passar do outro lado, na outra argolinha, ó. Ó. Ficou aqui dentro, tá? Vou trazer... Vou passar a tira agora por dentro da argola que está na frente. Agora, gente, eu vou folgar aqui, ó, esse meio. Porque essa tira, ela vai ter que passar novamente dentro. Ó. Esse pedacinho aqui, eu vou passar aqui dentro. Vou passar aqui dentro e trazer saindo desse outro lado, ó. Passei, agora eu vou sair aqui. É bem chatinho, tá, gente? Ó, saí. Agora, essa parte aqui, nós vamos fazer o acabamento dela. Somente nesse lado aqui, ó. Nós vamos dobrar, olha só. A tirinha aqui, passar a costura. Eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Dessa pontinha, dobrando, dobra aqui. Igual a gente fez na argolinha. Vou passar uma costura. A costura não é pra pegar nas duas tiras. É somente em uma. Olha só. Aqui você ajeita a tirinha dentro. Ó. Aí você regula pra cima ou pra baixo. Pronto. Finalizamos a peça toda. A bainha a gente já tinha recortado. Lembra lá na modelagem? Que eu aproveitei, como era vestido longo, já estava com a bainha feita. Eu aproveitei a outra coisa. Vamos. Vou fazer esse mesmo... Essa mesmo viés aqui. Pra gente poder passar aqui dentro. Ó, desse túnelzinho pra dar lação nas costas. Somente isso. Ó. Fiz a tirinha. Vou mostrar pra vocês como é colocado. Tá aqui, tá? O buraquinho das costas. Você vai colocar de cima pra baixo. E desse lado de baixo pra cima. Pra o laço ficar aqui em cima. Ou se você quiser o laço aqui dentro. Então, você vai colocar de baixo pra cima. E de cima pra baixo. Que o laço fica aqui no... No buraquinho. Que é o que eu vou fazer. Eu quero laço aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó. De baixo. E agora, de cima pra baixo. Olha aí. Aí, você vai regular conforme você achar legal. E vai dar o lacinho pra o lacinho ficar aqui dentro do buraquinho. Maravilhoso, né? Agora, eu vou vestir pra vocês verem como ficou no corpo. Olha só, pessoal. O resultado, tá? Ele está super folgadinho. Bem confortável. A questão aqui, ó. Na regulagem. Você pode subir mais. Descer mais, tá? As costas. Aqui, a mesma coisa. Esse detalhezinho. O tamanho está ótimo. Olha só. A parte da frente está reta. As costas. É mais arredondada aqui. A questão da costura do meio. Que eu falei pra vocês lá na introdução da modelagem. Era essa questão aqui. Olha só. Tem a costura. Ele está super folgado. Só que está encaixando aqui na questão da lombar. Ele não está aquele vestido folgado totalmente na região da cintura. Ele está encaixando na região da lombar. Por isso, a importância de quem tem esse fundinho na coluna. Fazer a costura central. Somente na parte das costas. Porque ele já encaixa direitinho. Fica mais confortável a peça no corpo, tá bom? Aí, aqui, se você quiser colocar um cintinho, também fica legal, ó. Caralho, meu. Super confortável. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, já sabem. Deixem aqui nos comentários. Que eu posso tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Beijo, depressão. Tchau, tchau. Tchau.